Olá! Olá, meus amores! Tudo bem? Morecos de Caprica, Capricorniano, Capricorniana. Os dois meses aí, junho e julho. O que vem por aí? Como é que será aí, né? Na espiritualidade, algumas orientações, alertas, avisos para junho e julho. Como será, hein? Que seja o melhor junho, que seja o melhor julho aí da sua vida. Vamos lá, então, meus amores. Vamos dar uma pincelada aqui, já agradecendo o seu comentário, o seu likezinho, o seu compartilhamento, o seu curtir, que é o mesmo que like, né? Ah, tá. Vamos lá, então, família. Capricorniano, Capricorniana, junho e julho. Energias aqui pinceladas para vocês. Vamos lá. Deixa eu centralizar aqui. Caramba, que energia bonita, hein? De caminhos abertos para vocês. Pensa, o mês de junho, se você está procurando trabalho, já há algum tempo, se você está esperando aí uma resposta de trabalho, nossa senhora, não tem base, não? Veja aqui, portas abertas, oportunidades, pessoas ajudando você, te indicando para quem está desempregado e desempregada. Caminhos abertos para quem quer abrir o seu próprio negócio, para quem tem projeto, para quem quer colocar em prática aí, né, seus sonhos, objetivos. Vai ser assim, vai ser iniciado o mês de junho, com possibilidades, tá? Você desempregado, empregado, você que estava pensando aí em abrir o seu próprio negócio, com certeza aí, né, vem essa situação aí de uma forma muito clara para mim. Uma outra energia aqui, ó. Para você que foi casado, casada com alguém, isso aqui é muito sério e é muito importante. Ou morou junto com alguém, essa pessoa faleceu, eu estou vendo a energia dessa pessoa rondando o teu lado. Uma energia de desencarno forte. É o primeiro signo que dá a energia dessa aqui para junho e julho. E é a hora que vocês são capricórnio, eu estou terminando o oróscopo. A energia de um desencarno, ela está muito em densa. E isso pode trazer doenças, né, pode trazer, se você está com alguém, pode trazer confusão dentro do lar. Pode trazer confusão com a própria família, se ainda estiver com você morando na casa filhos. Ou mesmo que não seja na casa aonde, né, vocês viveram aí esse período conjugal. Então, a situação aqui é você, né, se você é viúvo ou se você é viúvo, essa energia é muito intensa dentro do teu lar, tá? Infelizmente. E isso tem que ser cuidado. Qualquer coisa, marca uma consulta espiritual, porque isso pode, de repente, tomar uma proporção depois para voltar. Fica ruim para consertar, tá? Proporção grande. E a hora que eu tenho experiência com isso. Tirando essa energia, para essas pessoas viúvas que tiveram um relacionamento, eu vejo aqui que a espiritualidade, que Deus no seu poder, na sua glória, na sua infinita bondade, vai lhe dar algo que você tem pedido com frequência. Como eu vi lá em cima que, né, muita gente pedindo trabalho, emprego, oportunidade, provavelmente vem também pessoas que estavam realmente pedindo para isso. Ou, de repente, pedindo para alguém da família Azul. Eu queria que o meu filho, né, trabalhasse. Eu queria que a minha filha arrumasse um trabalho, meu marido, minha esposa. Então, aqui eu tirei nove. Vou tirar mais cinco. Olha só. Aqui veio a carta da separação, mas essa separação aqui não é uma separação negativa. Deixa eu te explicar por quê. Aqui é uma separação necessária. É um afastamento de uma pessoa muito tóxica, muito ruim. É como se essa pessoa tivesse uma energia e essa energia tivesse que ser afastada de você. E aqui me veio a carta da vitória, porque é assim uma vitória. De repente, uma pessoa que não queria se afastar de você, ou que te ameaçava, ou um relacionamento muito tóxico, e aqui me mostra essa pessoa se afastando. Essa pessoa tem uma energia muito pesada, uma energia muito ruim, que provavelmente vai estar se afastando aí. Tá aí que pra você não vai deixar de ser uma vitória, sabe? Ela por si só, né, soltando. Isso é bacana. Vamos lá. Vamos lá no Lenor Mãe Cantada. Tá. Ó. Eu vou ser muito franca. E sou muito franca ao dizer que tem uma interferênciazinha em alguns relacionamentos aí. que você pode passar por uma dificuldade. Mas eu vejo essa interferência no relacionamento, pessoa sim, da parte da pessoa que você está. Como é que é isso? Pode ser, né? Ah, você tem um parceiro ou uma parceira, e a família desse seu parceiro, dessa sua parceira, pode realmente estar trazendo aí alguma interferência para o teu relacionamento através, né, desse seu parceiro, sua parceira. Você vai ver, de repente, até a mudança por conta dessa interferência. O tratamento não vai ser, só me intimindo, o tratamento não vai ser igual. Vai mudar. E aí você vai ficar se perguntando, mas por que fulano está tão mudado comigo? Não estava assim. E aí pode contar com a interferência. Provavelmente de mãe, tá? No caso de sogra. Ou de cunhada. Ou de amigos muito próximos. Então tem que ter essa concepção aí, tá? Amigos que não vão botar a cara, mais ou menos isso. Então já vou avisando logo. Aqui me veio uma clareza. Parece que alguns de vocês vão ter oportunidade de se mudar. De mudarem de casa. Ou até mudar, você entendeu? De estado, de cidade, de país. Só que vocês vão estar com muitas dúvidas com relação a isso. E aí é onde eu entro. Você vai ter que somar. Fazer uma somação aí. O que isso trará de benefício para você? Bota aí os prós e os contras, coloca na balança. Por quê? Aqui me fala que vai ser bom. Mas quem tem que decidir isso é você. Por quê? Porque te deram um livre-arbítrio. O que você vai fazer com ele, eu não sei. Eu só sei que aqui me dá uma situação onde você pode mudar o direcionamento, o curso da sua vida. Como esse barco aqui, mudando o curso das águas. Nas águas. Nas águas não. Nas águas. E aqui tem como você também mudar o curso nas águas. Só que eu estou vendo você muito indeciso, muito duvidoso. Como se você estivesse olhando alguma coisa que o impedisse de continuar a avançar. Pode ser alguma coisa de passado que esteja te prendendo? Pode. Vou te falar a verdade. Se você não definiu e não aproveitar alguma oportunidade agora, provavelmente depois você vai se arrepender grandemente. Porque o que está impedindo de repente você de tomar essa decisão de ir são coisas supérfluas. São coisas que dá para contornar. Vamos lá. Orientação do tarô das bruxas. Eu acho lindo esse baralho, gente. Pensa que eu sou apaixonada por ele. Adoro lilás. O lilás me lembra o quê? Roupa de bruxinha. Olha só. Aqui vê o carro, a sacerdotisa, o carro, a força, o mundo e a louca. A louca está saindo muito no jogo. É onde você tem que ousar. Sabe? Independente, sem medo, ousar. Mas vamos lá do início. A sacerdotisa é a carta do carro que fala de movimentação. É o que eu te falei. Você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para decidir. Agora, se você, porventura, olha para uma situação do seu passado independente, você perde o entusiasmo e perde a força aí. E aí, automaticamente, tudo para. A carta do mundo veio. E a carta do mundo fala do girar. Sabe quando eu inicio assim, porque a roda do mundo não para? Às vezes eu sempre, né, mencione esse chavão porque a roda do mundo não para? Agora, realmente, o mundo vai continuar girando e você perdendo oportunidades se você se deixar levar por sentimentos em excesso. Você não tem, capricorniano, capricorniana, que abre mão, e você não é nem disso, nem combina com você, de abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos por conta de alguém. Mas, infelizmente, eu ainda vejo pessoas aqui assim, mesmo não sendo característica de vocês. Eu vejo algumas pessoas se sacrificando, né, por conta de uma outra pessoa ou uma outra situação ou até mesmo de um trabalho. Trabalho esse que nem te satisfaz. Mas sabe quando você se acomoda? Eu estou vendo acomodação também aqui. Isso não é bacana. Então, a sacerdotisa, ela pode chegar aqui, né, nesse período de junho e junho, sacerdotisa, no caso, é a característica, né, a força, a energia que ela vai estar usando é a de decisão. Só que, para tomar essa decisão, precisa comer muito espinafre. Não é qualquer um. E detalhe, é como se você tivesse apegado a algo e esse algo realmente não te oferecesse nada em troca. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso não é normal em vocês. Vocês sempre tiveram aí, né, um ímpeto, a força, a impulsividade da louca, a força, né, e aí você precisa realmente colocar essa situação aí em movimento, né, abrir mão de determinadas coisas, é claro que sim. Possivelmente, você tendo que abrir mão aí, né, de um antigo amor, né, que você está tentando aí uma restauração de um relacionamento, e aí chega essa oportunidade. Se você perde, fica ruim. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui. Vai chegar uma surpresa para vocês e essa surpresa vai te trazer uma mudança como se fizesse com que você saísse da rotina, tá? Vai mexer com a sua rotina. Para você que tem um trabalho, pode ser algum trabalho? Pode. Mas vai te fazer muito bem. Também pode ser no amor? Pode. Mas uma coisa que eu vou tornar a falar é que vocês podem sim ter toda uma sequência de um ciclo novo de vida se vocês se permitirem. Mas como eu vi poucas pessoas acredito que na maioria e a maioria das pessoas das energias são realmente e que venham melhor. Então, que seja aí um julho, um julho cheio de realizações, promessas cumpridas, viu? Um beijinho de luz para vocês e que Deus nos abençoe. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.